Você não manda em mim, eu vou te mostrar Porque eu tenho meu emprego, meu dinheiro pra gastar Por que tá me ligando, querendo saber onde eu vou estar Tá me sufocando, tá me rastreando, deixa eu respirar Eu sou independente, não lhe devo nem satisfação Você não é meu dono, sai da minha cola e não bruda não Você não manda em mim, eu vou te mostrar Porque eu tenho meu emprego, meu dinheiro pra gastar Você não manda em mim, eu vou te mostrar Porque eu tenho meu emprego, meu dinheiro pra gastar Porque tá me ligando, querendo saber onde eu vou estar Eu sou independente, não lhe devo nem satisfação Você não é meu dono, sai da minha cola e não bruda não Você não manda em mim, eu vou te mostrar Porque eu tenho meu emprego, meu dinheiro pra gastar Você não manda em mim, eu vou te mostrar Porque eu tenho meu emprego, meu dinheiro pra gastar Você não manda em mim, eu vou te mostrar Porque eu tenho meu emprego, meu dinheiro pra gastar Você não manda em mim, eu vou te mostrar Porque eu tenho meu emprego, meu dinheiro pra gastar Toma! Toma!